Essa semana, coisas que pareceriam óbvias, até como a criança Onde eu dei, quando você me dou uma olhada E o que eu te dei, tudo pouco ou quase nada É que eu deixei algumas roupas penas Será que eu sei, que você é mesmo, tudo aquilo que me falta? Ah, 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 ah 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 Do pouco ou quase nada É que eu deixei Algumas outras peinturas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Amor, eu sigo a sua falta É como a morte da esperança Como um dia que não vai no seu mar Deixou uma cruz A vida é a mesma coisa Uma oportunidade Uma roupa de mais renúncio Diante da eternidade Do amor De quem se ama Ou também Quando você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Amor, eu sigo a sua 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 falta Aplausos Aplausos O caminho é cada manhã A procura e saber onde estou Teu destino não é de ninguém Eu não deixo seus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende A procura e saber onde estou Se meu tempo desculpe Se meu corpo virá-se só Minha mente virá-se só Mas não chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Dos primeiros Deu sol O meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chove, chove O meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chove, chove Chove, chove Chove, chove Nem sempre se lembra Nem sempre se lembra Lágrimas 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 Quem sempre estiver Mais no escuro Lágrimas no escuro Lágrimas, cadê você? Quem sempre estiver Mais em trás Lá de surto Nós vivem as lágrimas Lá de surto Mas em trás Fugiu uma música Mas aí fugiu um pouquinho desse estilo E diram Paulo Fernandes E foi em Itápolis ainda Que pediu, olha que beleza Qual foi de Paulo Fernandes? Um trechinho Pode ser rápido Um trechinho Já está com calor ou luz? Bom pessoal Como vocês quiserem acessar o site da banda É www.abandasom.com O nome da banda é som.com Que eu ainda não apresentei Esqueci, desculpa Mas é www.abandasom.com Tem a estrutura toda na música Que estamos só Tem fotos, tem vídeos da banda da língua Vai ser um pouquinho da razão Tchau Tchau